Começou o saldo na Zara, hoje dia 27 de junho e olha como está a loja. Vou tentar mostrar o máximo de peças pra vocês, o que está valendo a pena. A promoção no site também já começou, tá? Então já deixa o seu like e se inscreve pra não perder nenhum vídeo novo e me segue lá nas outras redes sociais também. Então vamos ao vídeo. Olha essa bolsa por R$199, que coisa linda, gente. Tipo de ráfia, né? Uma palha. Ela é de ombro. Achei muito bonita com essa fivela preta. Uma gracinha, estilo baguete. Linda! O sobretudo, esse cinza está R$499, todo em lã batida, não tem forro. E ele é maleável, sabe? Bem gostoso. Esses bolsos são... Acho que se você cortar aqui a costura, né? Dá pra usar. Tem botões na frente, ele é mais alongado. Cinza, bem bonito. Camisetinha, assim, básica. R$59,99. Tem de R$49,99 também, que eu já vi. Olha essa cinza, que bonitinha. Tem a gola mais alta, essa manga um pouco mais comprindinha, cinza, bem bonita. Essa jaqueta de couro com pelo de ovelha, gente, que está super em alta. Muito linda, bem estruturada. Olha só, ela é bem pesadona. É um pouco mais crópede. Olha os detalhes dela. R$399,90. Tem bolsinhos laterais, tem o zíper. Bolsinha, estilo baguete. Redonda, assim, toda de pedrinha. Ela é bem diferente do design. R$129,90. Muito bonitinha, né? Dá um tchan no look, dá um efeito, um brilho. Olha só, que linda. Essa aqui, pretinha, também está R$129,00. O modelo é parecido, ela é, tipo, redondinha. Mas a alça tem... Fica grande, né? Essa alça. Mas essa alça fica maior. Dá pra usar ela transversal. Bem bonitinha, gente. Pretinha básica. E o valor está bacana, né? Vamos ver essa arara aqui de R$179,00. O que nós encontramos. Tem tricôzinho, assim, ó. De um ombro só. Olha que bonito. Bem grossinho. Bem quentinho. Blusinha, assim, de tricô. R$179,00. Olha essa aqui, gente. R$179,00. Não tem manga longa essa aqui. E tem uma faixa. Tem, assim, de botão, ó. Bem quentinho. Tem uns pelinhos. Material nesse tom de bege. R$179,00. Camisa. Olha que bonita essa. Com transparência toda de botão. Tem esse laço na gola. Lindíssima. Tem estilo moletom, assim, também, ó. Gola alta. Bem largão. Despojado. A manga é mais ampla também. Bem bonito. R$179,00. Olha esse casaquinho de zíper, gente. Ele é mais cropped. Na lã, no tricô. Bem grosso. Bem gostoso. Tem capuz. Olha que gracinha. Olha esse preto aqui, de botão. Esse aqui é todo trabalhadinho, ó. Tá vendo? Olha o detalhe. R$179,00 também. Esse aqui é um pouco mais longo. Olha o detalhe da manga, o babadinho. Que fofura. E esse com brilhos de lurex. Beige com dourado. Todo trabalhado, ó. Com trança. Bem bonitão. Ele é bem comprido. Bem furadão. Regatinho, assim, cropped. Tá R$89,99. Olha o material, gente. É um canelado bem bom. Esse vestido eu achei uma graça, gente. Ele é no tricô. Estilo um moletom, só que vestido. R$159,00. Tem gola alta. Cinza. Eu só não vou ficar com ele, porque não tem como amamentar, né? Mas esse aqui, com uma meia calça, uma botinha. Fica uma graça. Olha esse croppedzinho, gente. De lã. Bem gostosinho, bem fofinho. R$159,00. Calça de PU. Olha que linda. R$179,00. Bem bonitona. Um verde militar, né? Uma calça reta. Olha essa calça de PU também. É tipo uma calça flare, essa preta. R$179,00. Olha atrás como ela é. Olha esse vestido tubinho vermelho. Vermelho, na malha, caneladinha. Bem gostosa. Que lindo. R$159,00. Midi. Ele é a golinha mais alta. É um pouco cavadinho na lateral. Fica mais justinho no corpo, né? Muito bonito. Camisa de algodão listrada. Azul com branco. Super clássica. R$179,00. E olha que linda, gente. Olha essa t-shirtzinha, gente. Rosinha, cropped. Que fofura. R$45,00. De algodão. Linda. Tricor listrado, preto e branco. Lindo. Mas é cavadinho nas mangas. Não é manga longa. R$159,00. E olha essa gola, gente. Caidinha. Que coisa mais linda. Ele é mais compridinho. Mais over, né? Dá pra colocar com uma camisa branca por baixo. Que fica lindo. Olha essa bolsa de R$159,00. Que linda, gente. Ela tem esse bolso na frente. Esse estilo está super em alta, né? Tem essa alça diferentona. E tem a alça transversal também. Muito linda. R$159,00. Preta básica. Olha esse slingback baixinho. Todo de pedrinha brilhoso. Brilhoso. Rosa. Que coisa linda, gente. R$259,00. Olha o brilho disso. Esse blazer alfaiataria verde. Todo forrado. R$599,00, gente. O preço não está lá essas coisas, né? Esse ele é lindo. Pra quem está procurando. Olha essa jaquetona puffer. R$299,00. Bem volumosa. Bem quente. Toda forrada. Olha os detalhes. Ela é mais grandona. R$299,00. Tricôzinho gola alta. De manga longa. Básico. Nesse tom que é um cinza, meio verde. R$89,00, gente. É bem bom o caneladinho dele. Olha essa aqui pretinha. De manga longa. Está baratinha. Nas costas ela é mais cavadinha. R$89,00. Essas são as costas dela. E aqui é a frente, mais fechada. R$69,00. Esse shirtzinho assim, ó. Mais gola alta. De algodão. Esse sapato aqui, ó. Todo de pedra. Saltinho baixo. R$259,00. Tem ele bege assim também. Bem festa, né? Olha esse prata. R$199,00. Metalizado, gente. Que coisa linda. Tem assim, estilo boneca. Saltinho bloco. R$199,00. De veludo preto. Olha que fofura. Esse casaqueto de tweed com pedras, com brilho. Gente, que coisa linda. R$599,00. Ele dá um efeito brilhoso, assim, de longe, sabe? Que coisa linda. Todo forrado. O preço ainda está salgado, né? Olha esse tricôzinho aqui. Listrado. Que gracinha. R$109,00. Muito fofo. Cavadinho. Dá pra usar como colete, né? Com camisa branca por baixo. Fazer sobreposição. Que fica lindo. Olha esse aqui. R$259,00. Esse casaco. Olha esse cinza. R$599,00. Estilo blazer. R$159,00 esse aqui. É um vestido. Estilo aquele outro cinza que eu mostrei pra vocês. Bem bacana pra colocar com botinha. Blazer alfaiataria amarelão. R$359,00. Só pra vocês terem a noção dos preços. Olha esse aqui. R$299,00. Esse cropped de risca de giz. Bem diferentão. Olha os detalhes. Todo forradinho. Olha essas blusinhas, gente. Básica. Essa aqui, gola alta. Vamos ver o preço. R$99,00? Será que esse é o preço da promoção? Acho que é. Não sei se entrou na promoção. Essa aqui, golinha alta. Manga longa. Mais cropped de R$79,00. A malha é bem boa. R$79,00. Tem assim por R$99,00. Tem muita opção de calça por R$179,00. A maioria das calças jeans. Esse preço. A alfaiataria assim tá R$239,00. Essa aqui é amarela, ó. Dá pra fazer conjunto com aquele blazer, né? Vou mostrar pra vocês. Uma calça reta. Olha essa aqui. De onça. R$179,00. Essa de onça. Reta também. Mas ela é tipo viscosa e é bem fininha, gente. Eu achei muito, muito fininha. O material dessa calça. Calça alfaiataria preta. Aquele modelo clássico. R$259,00. Acho que não entrou na promoção, né? Olha ele aqui no azul também. Deixa eu ver o preço. Tá sem o preço. Calça metalizada. R$159,00. Olha que bonita, gente. Esse material fica mais justinho no corpo. R$159,00. Esse é o preço bacana. Jaquetona. Bem esportiva. R$399,00. Bem, bem quente. Ela é toda desse pelo por dentro, gente. Bem grandona. Que gracinha esse vestido curtinho. De tricô. Bem gostosinho. R$179,00. Todo larguinho. Mais curto pra colocar com meia calça. Uma graça. Body de manguinha R$89,00. Olha que fofura. Pra quem tá procurando. Calça jeans reta. Essa lavagem mais clara. R$199,00. Tá nessa faixa de preço, gente. R$179,00. R$199,00. Olha essa saia, gente. Que linda. Saia midi rodada. Com o cintão já junto. R$239,00. Rodada, marrom. Esse modelo está super em alta, né? Bem bonita. Mas o tecido é no poliéster, tá? Não é linho. Nem trama natural. Olha essa calça jeans, gente. Que linda. Já vem com o cinto junto. R$199,00. Reta não. É tipo uma pantalona. Ela é bem larga na perna. O jeans bem grosso. Muito bom. Suéter listrado de golinha alta. Tem esses hiper só em cima. R$179,00. Ele é um azul marinho. Um coffee white. Bem grosso. O material muito, muito bom. Bem grandão. Muito bonito. Camisa de cetim. Na verdade, ela tem um brilho de cetim, né? Mas eu acho que deve ser poliéster. Ela é um tecido mais geladinho. Que não amassa. R$199,00. E tem esse brilho verde lima. A bolsa que eu mostrei pra vocês na preta. Também tem essa aqui, off-white. Olha que gracinha, gente. Calças jeans. Muitas opções de R$179,00, tá, gente? Tem de P.U. assim. R$239,00. Calça skinny. R$179,00. Skinny jeans, ó. Essa lavagem. Tem assim mais escura também. R$179,00. Olha essa. R$179,00. Saia longa jeans. R$199,00. Ela tem a fenda só atrás. Essa lavagem mais clara. Bem bonita. Olha essa calça aqui, gente. R$179,00. Jeans reta. R$199,00. Nessa faixa de preço. R$199,00. Essa aqui é estilo aquela calça de Rita, né? Muito bonita. Então, esse foi o vídeo de hoje, amores. Espero que vocês tenham gostado. Estou postando em tempo real, tá? Então, não esquece de deixar o seu like. Se inscrever aqui pra não perder nenhum vídeo novo. Já tem tour aqui na C&A, na Renner. Tem vídeo de comprinhas. Então, se inscreve pra não perder. E me segue lá no Insta, que é a Débora Freitas Off. Beijo! E me segue lá no Insta, que é a Débora Freitas Off. E me segue lá no Insta, que é a Débora Freitas Off. E me segue lá no Insta, que é a Débora Freitas Off. E me segue lá no Insta, que é a Débora Freitas Off. E me segue lá no Insta, que é a Débora Freitas Off. E me segue lá no Insta, que é a Débora Freitas Off. A CIDADE NO BRASIL